O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, se encontrou hoje com o ministro da Economia, Fernanda Haddad. Eles trataram da pauta econômica e da dívida bilionária do Estado de Minas Gerais, que deve cerca de 160 bilhões para a União. A Carol Rosito acompanhou essas conversas, acompanhou as falas posteriores de Rodrigo Pacheco e pode nos contar os detalhes. Chegaram ao acordo, Carol? Oi, Uribe, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, a pauta principal dessa reunião lá na residência oficial que aconteceu de manhã, na residência de Rodrigo Pacheco, foi justamente para Pacheco apresentar para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, essa proposta de prorrogar até 31 de março de 2024 essa dívida de 160 bilhões de reais que Minas Gerais tem com a União. A ideia, então, seria suspender. A princípio, a dívida já está suspensa por uma decisão liminar do Supremo Tribunal Federal, mas manter isso até o ano que vem, até que finalizem ali os estudos para chegar, de fato, a uma solução. Pacheco disse o seguinte, que o primeiro passo, então, é prorrogar a dívida e o segundo passo, equacionar esse débito, que é isso que eles querem fazer, então, a partir do ano que vem. Essa proposta vai ser levada pelo ministro da Fazenda à Advocacia-Geral da União, ao advogado Jorge Messias. Pacheco também já se reuniu hoje com o ministro do Supremo Tribunal Federal, que está com esse assunto, que é o ministro Nunes Marques, e eles vão juntos, então, construir essa solução para a dívida de Minas Gerais, que, segundo o presidente do Senado, também poderia ser levado depois para outros estados também com endividamento. Claro que essa proposta está sendo discutida ali, o próprio presidente do Senado já tinha falado sobre esse assunto também há um tempo, com o presidente Lula, para discutir e buscar uma solução, então, não é de hoje que Pacheco está buscando e está empenhado nessa solução para o Estado de Minas Gerais. O ministro Fernando Haddad, inclusive, saiu em defesa de Pacheco hoje, por conta daquelas críticas que o governador Romeu Zema fez, em relação a, nas palavras do governador, da demora, da falta de efetividade de uma solução ali em relação a esse problema. Haddad disse que a conduta do governador não estava sendo ali a melhor conduta para chegar a uma solução. Bom, além disso, Uribe, como você lembrou, eles aproveitaram esse encontro para Haddad também falar sobre as pautas econômicas de interesse do governo aqui nessa reta final do Congresso Nacional. Haddad pediu prioridade, ouviu de Pacheco e Pacheco confirmou, sim, que dará a prioridade para essas pautas, todos os projetos de interesse do governo, mesmo que sejam necessários ali fazer mais sessões do Senado até o dia 22, 23 de dezembro, que é quando encerra o ano legislativo aqui na casa. Perguntado ali para Haddad quais seriam essas prioridades, ele disse que todos os projetos que envolvem o orçamento de 2024. Portanto, a gente vai seguir acompanhando agora as repercussões em relação a esses dois temas. Eu volto com vocês. Muito bem, lembrando que tem eleição à vista, não tão perto assim, mas já sendo articulada. Rodrigo Pacheco possivelmente será o candidato do Planalto. Obrigada pelas suas informações, Carol Rosito. A gente vai trazer um trechinho da fala do Pacheco mais cedo, explicando sobre a prorrogação do prazo para que Minas Gerais consiga pagar a dívida e destacando também a gravidade da situação no Estado. O que ficou acertado entre a gente e o ministro Fernando Haddad hoje foi que nós apresentaremos ao Supremo Tribunal Federal um pedido de prorrogação desse prazo, que o ministro Fernando Haddad reputa um prazo razoável até 31 de março, para que seja então entabulado e feito os estudos relativamente a essa proposta que apresentamos para a solução do problema da dívida de Minas Gerais. Então foi uma reunião muito produtiva. Eu considero que é muito importante nesse momento nós reconhecermos que nós estamos lidando com um problema gravíssimo do Estado de Minas Gerais. Isso significa o bem-estar ou não do povo mineiro. Isso significa o conforto ou não das famílias mineiras. Isso significa valorizar ou não os servidores públicos mineiros. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também comentou o assunto e disse que a nova proposta de recuperação fiscal vai ser analisada de acordo com o orçamento. Vamos ver. Existe um problema que nós temos que averiguar em relação aos acionistas minoritários das companhias que são controladas pelo governo de Minas. Nós temos que estudar com muita cautela isso para não gerar um passivo, para não cometer nenhuma irresponsabilidade, fazer as coisas de acordo com a lei, de maneira a preservar também o erário público de possíveis demandas. Nós temos que fazer um processo de avaliação desses ativos e como nós vamos recepcioná-los no plano federal para abater da dívida que é de 160 bilhões. Tudo isso vai ser feito com cuidado. Vamos chamar a Thais Arbex para tratar justamente desse ponto, Thais, bem-vinda, do qual eu falava agora no finalzinho da fala de Carol. A gente não pode esquecer das eleições. Quando a gente observa um movimento do presidente Lula no sentido de agradar mais o Senado Federal e, consequentemente, o presidente da Casa, começamos a ouvir o nome de Rodrigo Pacheco como possível candidato do Planalto em 2026 para disputar a eleição em Minas Gerais. É eleição na veia, Thais. Não dá para não olhar para esse ponto quando a gente vê o Pacheco levantando essa bandeira, claro. Agora, ele está fazendo ali um esforço maior, mais ampliado. Com quem mais ele conversou, Thais? Sim, boa tarde, Tainá, Uribe. Antes de tudo, parabéns para você, Tainá. Obrigada, Thais. Pacheco acabou de ir às redes sociais para falar sobre a visita que ele fez ao ministro Nunes Marques. Carol já havia citado a possibilidade dele se reunir com o ministro do Supremo Tribunal Federal, que está com a relatoria dessa dívida. Pacheco diz que foi acompanhado do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e diz o seguinte, tratamos da prorrogação do prazo para o início do pagamento da dívida de Minas com a União. Fomos muito bem atendidos pelo ministro, que compreendeu os aspectos jurídicos e haverá de tomar uma decisão oportunamente. Pois é, Pacheco fazendo um giro bastante importante. E por que essa movimentação de Pacheco é importante? Você já desenhou muito bem, Thais, é a eleição para Minas Gerais. Mas, nesse caso, acho que não importa se ele será o candidato do Planalto ou não será o candidato do Planalto. Pacheco está construindo o seu terreno para disputar a eleição em Minas Gerais em 2026. Eleição ao governo do estado de Minas. E o que que essa questão da dívida, ela é muito importante, por quê? Porque na gestão de Romeu Zema, essa dívida cresceu. Então, é disso que Pacheco está falando. Hoje, depois desse encontro que ele teve com Fernando Haddad, Haddad até disse também que durante a gestão de Jair Bolsonaro, de quem era aliado, Zema poderia ter construído um caminho para liquidar essa dívida e não o fez. Segundo a estimativa que tem sido apresentada a nós, jornalistas, essa dívida era de 100 bilhões e cresceu para 160 durante a gestão de Romeu Zema. Então, esse é um ativo para Rodrigo Pacheco. Tanto que a gente tem visto ele falar a respeito desse tema quase que semanalmente. Às vezes ele fala mais de uma, duas, três vezes por semana a respeito da dívida de Minas. Então, é um campo com o qual ele vai trabalhar para tentar conquistar o coração do eleitor mineiro em 2026. Ele conseguiu incluir esse assunto, Thaís, nas prioridades das informações do dia a dia do noticiário. Porque é isso, quando ele começa a tratar com essa frequência que a Thaís destaca e tratando disso com atores tão importantes, relevantes aqui em Brasília, a gente começa também a falar muito e olhar para esse assunto, que antes era um assunto muito regional. E tem Romeu Zema nessa questão, que é adversário de Lula e é também sempre um possível candidato a disputar a eleição presidencial em 2026. Então, são interesses que se unem de Rodrigo Pacheco e do Palácio do Planalto com o Rodrigo Pacheco. Tentar fulminar, então, um possível candidato à presidência da República, mas ao mesmo tempo tentar avançar ou fazer avançar Rodrigo Pacheco na disputa ao governo mineiro. Obrigado, Thaís Arbex.